Minha filha, se você não quer, tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil ao vivo Me dá, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar, que por mais que eu queira Você não é minha ainda, se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Repertório pra ouvir bebê, sem moderação Seu Heitor gosta, a qualidade dos seus paredões Que por mais que eu queira Você não é minha ainda, se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Eu não sou bagunça